Razor, hoje a gente vai fazer umas picaretas que fazem umas coisas bem esquisitas aqui no Minecraft. Tipo o que? O que elas fazem? Tipo, elas spawnam estruturas. Ai, nossa, como eu estou desastrado. Nossa, a gente está na hora de começar o vídeo. E aí, galera, tudo bem? Tudo legal? Então, bora começar mais um vídeo no canal. Meu Deus, dá pra gente fazer uma estrutura de açaí? Razor, razor, razor. Estrutura do Minecraft, meu. Ah, mas o Minecraft não tem açaí, multi. Então, então não vai ter açaí. Açaí vai ter que ser só depois. Então eu vou fazer uma grave de forma aqui. Ô, Notch, Mojang, Microsoft. Ó, só vou jogar Minecraft e gravar esse link se tiver estrutura de açaí. Eles vão te mandar açaí do jogo. Pior que é mesmo. O triste é que isso é verdade. Vou te mandar açaí do jogo. É, o pior é que isso é verdade. É triste também pra mim. É, mano, esse é o caminho. Mas vamos ver o que tem desse baú aqui. Razor, o que tem aqui? Meu Deus. Tá, tem muita coisa. A gente, aparentemente, é o seguinte. A gente vai ter que fazer uns sticks, uma crafting table. E fazer uma picareta com cada um desses bloquinhos aqui. Mas pera, a gente vai fazer uma picareta de isqueiro, olho do fim, madeira, bote. Mano, quem usa bote pra fazer picareta? Não é, vai ser uma picareta de bote. Sabe o que a serpente falou pro pescador? Aliás, sabe o que a serpente deu pro pescador? Lá vem a multi-caspeada dela. Não, não sei, multi. Ela deu um bote nele. Pera, deixa eu me afogar aqui rapidinho. Não, não, não. Não se afoga não, Rota. Não se afoga não, Rota. Brincadeira. Tá, a gente precisa de madeira então primeiro de tudo, né? É, vamos pegar madeira. Vamos pegar madeira aqui. E aí a gente já pega e já faz um bote. Nesse momento o Villager deve estar olhando de longe muito triste e bolado com a gente. Não, deve mesmo, velho. Porque a gente tá destruindo a casinha dele. Porque a gente tá destruindo a casa dele. Olha, ele tá indo embora ali, o Alfredinho. Tá indo embora. Alfredinho, volta aqui, Alfredinho. Quero fazer uma conversa com você. Não, então. Ele desistiu da gente, né? Tá, vou fazer a craft table aqui já, hein? Tá, faz aí a craft table pra gente. Craft feita. Então vamos fazer uns sticks já. Fechou. Fechou aqui, bonitinho. Eu fiz 20 páginas de sticks, acho que tá bom. Eu tenho 8. Boa, boa, boa. Tá, então vamos fazer o seguinte. Vamos começar com o pãozinho gostoso. Tu não me deu pão por quê? Tu não pediu por quê? É, então tu não me deu pão, tu não me deu pão. Tu não me deu pão, tu não me deu pão. Tu não me deu pão, tu não me deu pão, tu não me deu pão. Tá, vai, tu faz um, eu faço um, fechou? Nossa, que tipo de amigo, que tipo de amigo você é de não me dar pão? Eu sou o tipo de amigo que se você não pedir a comida, não conte que eu vou te oferecer a minha comida. É esse, amigo. Entendi, entendi. Mano, ó, vamos fazer o seguinte. Vamos começar com o mais simples, que é o de mais. Madeira. Tá, eu pego uma, você pega uma. Tá, fechou. Fechou? Vamos fazer aqui, então. O que será? Será que espalha a minha estrutura? Nossa, olha aqui. A picaria que eu peguei. Qual que é? É a minha também. Vamos pra longe pra não estragar aqui. Vamos pra longe, vamos pra longe pra gente não estragar o negócio. Olha o Arongole fugindo da vila, quase. Cadê? Arongole, hein? Tá fugindo por quê? Vai ser você mesmo. Ele tá fugindo da gente, velho, eu acho. Vamos quebrar alguma coisa aqui, tipo madeira. Aqui, ó. Ai, razora, ai, razora, ai, razora. Um, dois, três e... Aqui. Não, pera. Onde que gerou? Eita! Cadê? Meu Deus, razora. O que que gerou? Que isso? Mano, o que é isso? Que estrutura é essa? É uma vila? Não é uma vila, isso? Eu acho que é uma vila de outro bioma, né? Ai, eu caí! Nossa. Meu Deus, razora. Calma. É uma vila de outro bioma? É uma vila de outro bioma. Eu não tinha isso daqui na hora que a gente entrou. Qual que é o nome da tua picareta? Hum, é... Vila de picsexi. Ah, picsexi. Mano, é vila. Então a tua também é de vila. A gente fez a de vila. Eu também tenho a de vila. Então a sua deve ser de outro bioma. Vai, quebra alguma coisa por aqui. Tá, vou quebrar, vou quebrar. Será que isso aqui funciona? Vê. Não, tá. Não, quebra uma madeirinha. Vou quebrar uma madeira, vai. Um, dois, três e... Ali, ali, multi. Eita! Vamos lá, vamos lá. Vem comigo. Vamos subir pela água. Que maneiro agora. Nunca mais a gente vai ficar sem ter... Sem vilas. Sem estrutura, exato. Se a gente precisar de mais pão, ou coisa do tipo. Ou se precisar de pão, porque meu amigo não me deu. Farme infin... Pra começar, quem disse que eu sou teu... Mentira, brincadeira. Nossa. O quê? Não, não, não. Tá bom. Tá bom, rasgouro, tá bom. Não, não, brincadeira. Tudo bem, vai lá então. Como é que tu foi aí? Nossa, falta até mais. Eu sou inteligente, mano. Ah, beleza. Entendi. Então tá, viu? Entendi, então. Não, vai lá com as teus outras amiguinhas. Vai, vai, vai. Porque eu sei que você tem outras amigas. Muti, você para de ciumir, tá? Eu sei que você tem outras amigas, eu sei. Aqui, ó. Aqui, ó. Peguei uma cama amarela. Se tem cama amarela, você tem cama amarela. Ah, não. Sai fora. Tem que achar uma verde pra você. Oh, muito legal esse negócio. Vamos voltar lá pra fazer as outras picaretas? Vamos. Tira a chuva aí? Tirei. Obrigada. Odeio a chuva do Minecraft. Eu também odeio a chuva do Minecraft. Sabe que tem um comando... Eu já te falei isso, né? Ah, é. Gente, a Muti me ensinou essa semana um comando que era meu sonho. Eu tenho cinco anos que eu procuro esse comando e não encontrava. Tem como parar pra sempre a chuva do Minecraft. Tem. É sério. É sério. Nunca mais, chuva. Vai, qual que você quer fazer? Eu vou fazer disqueiro, velho. Tá, então eu vou fazer do bote, que eu tô muito curioso pra ver o que isso aqui dá. Do bote, da cobra. Isso. Ah, pera. Vamos jogar essa picareta aqui fora. Tchau, picareta. Tá, deixa eu dar tchau de prova. Tchau. Aí, boa. Não, a gente tá poluindo o oceano, Razor. Não vamos... Não. O peixe come. Não. Nossa, não. Meu Deus, quer matar os peixes, Razor. Meu Deus, mano. Brincadeira. Eu vou deixar aqui no meu cartário e depois a gente descarta de uma forma... Ah, vamos fazer então um baúzinho pra gente descartar essas. Pera aí. Não, vamos deixar em cima do baú que a gente já tem, Razor. Não tem problema. Ah, é verdade, né? Vai sobrando espaço, né? É, mano. Senão a gente vai dispersar mais madeira. Usar mais madeira. Inteligente. Aquelas que militem tudo, tá ligado? No Minecraft, tá militando. É, então. Tá, ó. Vamos fazer aqui desse lado, dessa vez? Bora. Tá, a minha é a de... Você já fez a sua? Já fez. Tá. Vem cá, vem cá, vem cá. Vamos lá. Ó, a minha é de... Tá falando portal pickaxe. Então é de portal. Eita. Vamos ver. Vamos ver. Nossa! Olha aqui. Olha que maneiro. Olha o que apareceu. Caraca, a gente ganhou baú. Com um monte de coisa. Nossa, arrasou o ouro. O que que tem? Eu vou pegar pra mim. Olha, tem ouro aqui também, ó. Coisa boa. Tu viu? Calma aí. Deixa eu pegar isso aqui. Vou botar na cabeça. Olha só, tô estilosa agora. Já dá pra gente ir pro Nether, tá vendo? Já dá pra gente... Quase dá pra ir pro Nether, né? Porque tem que completar esse negócio. A gente já tem uma picareta de... Mano, imagina a gente minerar com essa picareta e sair criando estruturas. Nossa, pera. Essa que tu fez aí é de diamante? É, de diamante, velho. Caramba. É absurda. Pera. Depois vamos fazer um teste. Se a gente ficar quebrando um monte de pedra, vai gerando um monte em volta? Eu acho que sim, ó. Quer ver? Vai. Vamos ver. Pera. Chega. Eita, fiz mais um ali. Eita! Multi, chega. Multi, chega. Chega, Multi, chega. Meu Deus, que é isso? Eu adorei. Tá, agora deixa eu quebrar um aqui, ó. Vamos ver o que isso aqui faz. Cadê? Esse foi mais abstrato. Cadê? Eu não sei. Esse aqui tá escrito... Shipwreck Piquetse. Shipwreck? Calma. O que é isso? Esse aqui é o do bote. Peraí, quebra aqui, ó. Quebra aqui, ó. Na água? É, tipo, quebra aqui. Isso d'água, né? Ih, rador. Aqui. O navio. É o navio, não é? Nossa, ele tá no meio da outra. Nossa, por isso que a gente não tava vendo. Nossa, mano. Vou quebrar outro aqui, ó. Quebrei. Ó, tem mais coisa aqui, Multi. Tem ali... Nossa, mano. Tem ali outro barco. Aonde? Tá ali atrás. Só que eles estão meio desfigurados. Eu acho que é porque eles estão no meio de outras estruturas. É, e acho que é pra gente quebrar alguma coisa dentro da água, né? A gente pode ir mais pra longe, se quiser. É, vamos lá. Vamos aqui, ó. Aqui, eu acho que nesse canto já vai. Vamos mergulhar aqui, ó. Vem cá. A gente mergulha aqui. Eu vou quebrar um aqui embaixo, ó. Nossa, se... Ó, girou um ali também. Eita. Não, acho que esse aí já tava indo. Vamos ver, ó. Tô quebrando. Quebrei. Ali, ó. Girou ali, ó. Viu? É isso, então. A gente tem que vir pra debaixo da água. Aí, tô morrendo. É, não. Eles já eram em cima também, mas eu acho que é dos dois, né? Ah, entendi. Nossa, então dá pra gente pegar um monte de tesouro, então. Exato. Ah, não. Esse barco aqui, ele já é meio desfigurado. Não é porque... É, ele é tudo quebrado, poxa. Ah, ele é tudo quebrado já, então. É o navio pirata. É o navio pirata. O navio medondo. Arr. Onde todos os piratas pirateavam as piratarinhas. O quê? Do nada, mano. A gente tem que falar na linguagem pirata. Arr. 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 Tá parecendo a mistura de vila de com pirata isso daí. É, é verdade, né? Arr. 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 Fechou. Vamos fazer agora, então, outra picareta. Qual que você quer fazer agora? Eu vou fazer a de areia. De areia? Então eu vou fazer a de... Tijouro do Nether. Boa, já peguei aqui, ó. Beleza. Tô fazendo aqui. Pyramid pickaxe. Tava reclamando comigo. Ai, que não devolveu... Não dividiu a comida comigo, não sei o que. Mas a madeira também não dividiu comigo, não, né? Ah, filho. Mas aí tu pegou sua madeira também, né? Eu vou fazer o seguinte agora. Eu vou pegar uns pães pra mim. Porque eu não quero comer mais o teu pão, não. Não, só porque acabou, né? Certeza que foi. Sim, acabou. Certeza que acabou. Aqui. Boa. Tá, ó, vamos lá. Vou quebrar. Posso quebrar? Peraí, peraí. Cadê tu? Nossa, Arrador, tá meio cego, né, garotinho? O Crafty tá na minha cara. Ah, tá aqui. E essa chuva de novo, meu pai amado. Aí, pronto. Game Rule. Do Weather Cycle. Eu tenho que decorar ainda, mas não decorei. Ah, tá, entendi. Por isso. Boa. Vai, vou quebrar. 3, 2, 1 e... Ali! Olha ali, agora! Nossa, deu dentro daquela vila que você deu... É, mano. Meu Deus. Fui dentro da vila. Vamos ver o que a gente pegou lá dentro? Vamos, vamos. Nossa, só que como é que a gente ia subir aqui? Porque aí a gente teria que... Ahem. Quebrar. Não, não quebra. Não quebra. Não quebra. Passou? Não faça isso. Calma. Aí, boa. Ó, cheio de made... Ué, o que aconteceu aqui? Não, o que você tá fazendo? É só pular pra lá, Arthur. Aqui, ó. Tô aqui. Boa. Não. Não é aqui? Aqui, ó. Ah! Ah! Não! Não! Não, 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 não. Ah, tava subindo. Eita! Tá cheio de bicho aqui, hein? Para de atirar na multis, é ruela. Ah, mas é essa que quer brigar, então? Vamos lá, então. Mas tá com o pão, ó. Au! Tô sem querer. Ai! Morte, pega ele, Morte! Tô sem... Ai! Tô tentando, Azor! Ai, ele quer me pegar... Meu Deus, mas o bicho não morre, não? Eita! Ai, travou tudo. Eu sem querer quebrei um bloco. Ferrou. Meu Deus. Ah, por isso que travou. Vamos ver o que que gerou? O que que gerou? O que que gerou? Vem cá, vamos subir aqui pra gente chegar. Cadê? Nossa! O que é aquilo ali? É do Nether. Cadê, mano? Olha ali! Você tá vendo isso? Fez um... Sobe aqui em cima da... Aqui. Olha ali. Ah, é o bagulho do... Dos Pillagers? É do Pillagers? Não, não. Eu acho que é aquela... Como fala? Ai, meu Deus. Como é que é o nome do negócio? Tá lá do Nether? Não é a Fortaleza do Nether, não é não? Não, não é, não é. Essa daí é outra. Por isso que eu acho que é a dos Pillagers, essa. Então, acho que essa eu não conheço não, cara. Vamos ver o que que é. Mas pera, antes eu queria fazer uma coisa. Antes eu queria fazer uma coisa. A gente tem que ver o que que tem aqui embaixo, mano. Exatamente. Mano, barra give, arroba a... Obrigado, obrigado, pai. Aqui ó, tomo pra você até aquele presente aqui, ó. Só porque você fez uma picada pra mim. Obrigado. Pera, não pode ganhar ainda. Não me deu ainda. Aí, agora pode ganhar. Toma. Mute? Opa, eu me mutei. Ah, voltou, boa. Tá tudo certo. Tá, bora. Só que como é que a gente vai subir depois? Meu Deus do céu. Nada útil, nada útil, nada útil. Nossa senhora, que lixo. Tu quebrou o negócio? Quebrei. Por que que você fez isso? Meu Deus. Meu Deus do céu. Ué? Não tem? Adoro, não tem. Ah, mano, eu ia te trollar, eu ia te explodir. Mãe. Ah, qual é? Nossa, velho. Não tinha que ter. Ó, tem esmeralda aqui. Isca. Ah, nada demais. Ah, nada demais, real. Tchau. Ah! O que que você tava falando aí? Hã? Ai, mano. Falou, multizinha. Eu tô pegando... O que? Eu tô pegando madeira. Beleza. Agora, vamos lá naquela outra construção pra ver o que que tem lá dentro. Calma. Que alguém me trancou aqui. Gente, quem fez uma crueldade como essas, hein? Nossa. Você me fala quem que foi que eu vou pegar agora, mult? Ah, tá. Aham. Tá fácil. Cadê? Mano, essa estrutura aí nem tem muito, tipo, coisa dentro e tal. É só uma... Sério? Essa aqui eu não conheço. Mano, ela é meio bijarra. Eita, ficou brava comigo. Multe do céu. Multe! Ah! Ah! Morreu. Bom, aprendemos no vídeo de hoje que você não deve bater num piglin. Não é. Eu não sei o que que foi. Ah, legal. Opa. Obrigada, rasgouro. Valeu mesmo. Eu perdi meus itens. Tava lá em cima. Ah, não. Eu tô no meio da minha escalada aqui e tu me fala uma coisa dessas. Acontece. De vez em quando as melhores famílias. Aqui, ó. Mano, tem... Mas é basicamente isso essa estrutura. Tem uns baús, tipo, em alguns lugares. Mas, assim, é bem difícil de pegar e tudo mais. Então, eu acho que a gente tem que ir pra próxima. Vamos pra cima, então? Vamos pra próxima. Ah, então tá. Ó, tem ouro ali dentro. Caraca, como é que eu nunca vi isso daqui no Minecraft? É da nova versão? Ah, juro. É da nova versão. Ah, por isso que eu não vi, então. Não joguei muito. Não, é das novas, né? Tipo, não é da última. Acho que é da 1.16. Ah, então, é. Eu realmente nunca tive isso daqui, não. Mas achei muito maneiro. Depois eu vou explorar. É que a gente não joga muito sobrevivência na 1.16, né? Verdade. A gente joga mais... Ah, meu Deus do céu. Tu caiu? Caiu quase. Vai. Ai, rasor, rasor. Foi sem querer. Rasor! É que eu tô sem picareta. Ah, eu tava com picareta aqui, sim. Como assim? Nossa! Eu te dei uma picareta, mano. Então, só que eu morrer, aí explodiu tudo ali. Ah, entendi. Tá. Quer que eu te dê outra? Não, já peguei de novo aqui. Nossa, não olha pra trás. Meu Deus do céu. Não olha pra trás. Não olha pra trás. Rasor, véi. Que isso? Tá, falta só uma cada um. Tu vai fazer qual? Eu vou fazer de Nether Rec. Tá, então eu vou fazer do olhinho do Nether. Boa. Beleza. Mano, louco da cabeça. Vamos lá. Peguei a picareta já. Essa aqui chama Fortress Pickaxe. Stronghold Pickaxe. Uuuh! Chique, você viu? Tá, vamos lá. Vamos pra onde? Pra lá agora, que a gente não foi ainda. Bora. E de novo tá ficando de noite. Meu Deus, tá. Ó, vem comigo, vem comigo. Vamos quebrar aqui? Vai, quebra aí primeiro dessa vez. Tá, essa daqui então vai ser a picareta do... Fim. Eita! Olha ali! Ali! Meu Deus, a picareta do Stronghold. Que irado, mano! Aí ele fez uma... Ele criou uma Stronghold aqui. Aí em português é... Ah, é a... É a... A fortaleza. É isso aí. Não é a fortaleza do fim? Eu acho que é. Aí já era. Aqui, Mute. Aqui, ó. Olha! Nossa! Veio meio um pouquinho bugada, né? Era um pouquinho, mas tá tudo certo. Então vamos fazer outra, não seja por isso. A gente faz outra aqui. Ah, não! Não! O que? Não era pra fazer não? Tá quebrando mesmo? Ai! Quem tá me batendo? Meu Deus, esqueleto! Bate nele, bate nele, bate nele. Ai, ai, ai! Joga ele, boa! Cadê a outra que fez? Não sei, deve estar lá fora. Não seja por isso, a gente faz outra então, ó. Razão! Apareceu aqui do lado, mano. Nossa, do ladinho. Olha o tamanho dele. Acabou com a nossa vista pro mar. Poxa vida, criou uma barreira na frente da vista. Eu vou naquela lá porque é essa que eu não gostei não, viu? Ah, não! Ah, tu não fez isso. Dá TP em mim. Pera aí, pera aí. Isso se deu TP pra si mesmo. Ó, ninguém viu. Ninguém viu. Essa parte a gente corta, tá bom? Eu nem sabia que era possível dar TP pra si mesmo. Eu também não. Acabei de descobrir, tá vendo? Vivendo e aprendendo. Mano, tá, chega. Essa é stronghold. Como que é isso que é aí mesmo? Entrar mesmo na stronghold? Vamos lá, vai. Sobe aí, ó. Só pra gente ver se ela é bugadinha mesmo. Eita, é uma prisão aqui, hein? É, tá difícil, mano. Vê se não quebra a capicareta errada. É, aqui embaixo, será? Eita. Acho que é. Mano, aqui não é não. Não! Ah! Tá vendo? O feitiço vira contra o feiticeiro, tá vendo aí? Agora também não quero mais nesse negócio aqui não, viu? Quebrá-lo. Difícil, mano. Difícil. Vamos, deixa quebrar a minha. Ah, tem uma biblioteca ali. É, a biblioteca do negócio do fim. Tá, eu vou dar o fora daqui. Pra quebrar. Eu vou quebrar aqui, ó. Bem nesse cantinho. Meu, rasor! Tu não cansa, não? A gente tá criando stronghold. Mano, essa é a melhor picada que já criou da na face da terra. Deixa eu aproveitar, multi. Eu criei uma fortaleza em algum lugar. Cadê? Deixa eu ver a sua. Eu não sei onde tá, mas eu criei uma fortaleza. Mano, a gente tá muito cercado pelas fortalezas, né? Mano, já era, velho. Essa sua é de quê? A gente é de fortaleza, mas não criou nada. Quer dizer... Ah, do Nether? É. Será que tá... Ah! Nossa, agora fez! Agora fez. Meu Deus. Faz outra, só de curiosidade mesmo. Faz mais uma, faz uma. Vamos lotar isso aqui de construção? Mano, vamos, vai. Vamos quebrar vários. Meu Deus, agora o Minecraft estoura. Vamos gravar, é. Agora o Minecraft... Meu Deus do céu! O que que foi isso? Muito bom. Múlti, vai, vai lá, aí. Tô criando, tô criando. Mano, mano, mano! Deus do livre, olha lá. Tá travando tudo. Nossa, arrasou! Nossa! A gente tá cercado. Caraca, já era. Cadê você? Eu perdi. Eu também te perdi. Sabe o que tá parecendo isso aqui? Aquele mundo que a gente gravou outro dia, que tudo era... Que tudo era... Labirinto? Isso, labirinto. Vem cá, dá até pra mim pra tu ver. Calma aí, tô indo. Olha isso aqui, mano. Deixa eu ver. Olha só. Tá tudo parecendo um labirinto. Vem cá pra tu ver, ó. Não dá. Não dá. Que isso? Tô jogando fogo aqui. Ai, Blaze! Ai, 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 corre, corre. Nossa, o Iron Golem matou o Blaze. Obrigada, Iron Golem. Obrigada, Iron Golem. Nunca te amei tanto. Não é, nem eu. Ah, já vim tá pegando fogo, Razor. Não... Ai, boa. Não me deu. Daqui a pouco ele fica de boa. É, ele é forte. Não bate no Iron Golem, Razor. Ele não era gente boa, amigo meu, ó. Calma aí, calma aí. Ele nunca se bate em um Iron Golem, Razor. Não, ele é amigo meu. Ele tá acostumado com essas brincadeiras minhas já. Entendeu? É, Ironzão. Oh, mas eu acho que é isso, né, Razor? É isso, Mude. Espero que a galera tenha curtido o vídeo. Se vocês gostaram, não esqueçam de se inscrever no canal aí, tanto do Razor quanto do meu. Se inscreve aí, galera. Deixa o like no vídeo. E o que mais, Razor? Fala aí. Bom, é isso, pessoal. Deixa o like, se inscreve no canal, compartilha. Porque a Mude tá com as metas dela, eu também tô com as minhas metas. Eu não sei qual que é da Mude, mas é isso. 3M, 3M. 3M, então, da Mude e 1 do Razor. Pronto, é isso. Boa, boa.